Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar o livro de língua portuguesa nas páginas 141 até a 143. Nas páginas 144 e 145, nós vamos fazer um diálogo sobre esse assunto, tá bom? S com som de Z, estudo da língua ortografia. A consoante S, ela pode representar diferentes sons. Se a palavra tiver o S no início, ou se o S vier no início da palavra, nós temos o som C. Mas, se o S vier escrito numa palavra entre duas vogais, nós temos o som Z. Gente, ficou muito difícil, tia Aninha. Vamos explicar? Todas as palavras que eu vou falar agora, elas começam com S. Então, automaticamente, o som será C. Querem ver? Sorvete, serrote, sino, sono, suéter. Perceberam? Perceberam que o S está no início das palavras? Agora, eu vou falar palavras que são escritas com S, mas tem o som de Z. Percebam que essas palavras estão escritas, a letra S está entre vogais. Por exemplo, Brasil. Olhem a palavra Brasil. O S está entre o A e o I. São duas vogais. Então, o som é de Z, mas é escrito com S. Vaso. O S está entre duas vogais. Ele tem o som de Z, mas ele é escrito com S. Presunto. O S está entre duas vogais, o E e o U. Ele tem o som de Z, mas presunto é escrito com S. A gente sabe que muitas palavras são escritas com Z e tem o som de Z. Exemplo, anzol é escrito com Z, tem o som de Z. Beleza é escrito com Z, tem o som de Z. Buzina é escrito com Z, tem o som de Z. Zebra é escrito com Z, tem o som de Z. Por isso, na língua portuguesa, se você tiver dúvidas sobre como uma palavra é escrita, é muito importante procurar o dicionário e pesquisar. Eu, até hoje, existem palavras que eu fico indecisa sobre como escrevo aquela palavra. Isso é natural. Então, eu procuro o dicionário para descobrir a forma correta de escrever as palavras. Eu preparei um quadro da página 142 para que nós possamos observá-lo juntos. Vamos lá? O quadro da página 142. Observem ali. S com som C e S com som Z. Todas as palavras que nós vamos escrever com S com som C são palavras que se iniciam com S. Observem, selo, sapato, sinal, subir, sabão. Agora, observem lá. Palavras com S com som Z. Todas elas são escritas, todas essas palavras são escritas com S e o S está entre duas vogais. Olhem lá. Aviso, casa, raposa, casaco, tesoura. Ok? Ficou fácil? Sempre que você tiver dúvidas, você pode voltar esse vídeo ou pode procurar no seu dicionário. Na página 144 e 145, você em ação, nós vamos ler um relato de experiência pessoal. O relato foi feito por Arthur Netrovski. Vamos ler junto comigo? Tia Ninha, o que é um relato? Relatar é escrever alguma experiência que aconteceu com você ou com alguém de forma a retratar a realidade. O que é isso, Aninha? É escrever algo, um acontecimento sobre uma experiência que você teve ou alguém que você gosta muito teve. Vamos ler para entender o que é um relato. Eu tinha sete anos e estava na segunda série. Era início de inverno e fazia muito frio em Porto Alegre. Meus pais tinham feito uma reforma na nossa casa e construído uma espécie de mesa nilo. Uma sala suspensa, formando a metade de um segundo andar, do meio até o fim da garagem. Era uma quarta-feira, como é que eu sei? Porque o vô Maurício e a vó Luísa iam jantar conosco todas as quartas-feiras. Sempre levavam presentes. Passas de pêssego de pelotas, por exemplo, que eu adorava. Língua de gato, meu chocolate predileto. Um time de botão, quem sabe, ou um álbum de figurinhas. Nesse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno, em formato do retângulo. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito, para ver logo o que era. E liguei e fiquei com cara de bobo e dei um sorriso amarelo. Disse um obrigado meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta daquelas bem antigas, que tem a roda da frente enorme e a de trás pequenininha. O nome do livro era Jim e a bicicleta. Histórias de avô e avó de Artur Netrovski, São Paulo. O que o menino ganhou de presente do avô? Um livro? Que idade Artur tinha e que ano da escola ele estava? Ele tinha sete anos, ele estava no segundo ano. Bem a idade da maioria de vocês e a série que vocês estão fazendo. Então, agora vocês pegarão o caderno de literatura infantil e escreverão para mim o relato de um acontecimento ou experiência que você teve esse ano, ok? Esse relato pode ser pequeno, pode ter quatro linhas, três linhas, um parágrafo somente, porque eu só quero saber como é que você pode me contar essa história, tá bom? Então, corre lá, pega o caderno de literatura infantil, pensa numa história bem legal sobre você ou alguém que você goste muito nesse ano agora, no ano que nós estamos, que vocês estão no segundo ano, escrevam lá que eu vou adorar ler esses relatos de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula e no livro de língua portuguesa vocês farão, então, páginas 141, 142 e 143, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!